Oi, Gonçalves da taberna. O preto tem rosa à viúva. Ao lado dela vai a filha. Já é uma mulher. E o rapaz ao lado? Essa já é uma mulher, sabes qual é a intenção? Por que é que ele diz isso? Há uma segunda intenção. Já é uma mulher. Não é o reparar fisicamente. Há em qualquer coisa. Já ficaste-se doido. Como é que eu disse? Já é uma mulher. É quase que eu pensares em voz alta. Faz a ver ideia. Como é que eu disse? Está ali encontrado-se. Eu posso saber como é que vou resolver esta ação. E então é quase que eu pensares isto. Já é uma mulher. Está ali. Nem é que estou quase que eu pensares em voz alta. Faz-me dizer isso. Siga. E ao lado dela vai a filha. Deseia é uma mulher. E o rapaz ao lado? É o namorado. Isso não sei. Não o conhece? Não. É o filho da viúva Martins. O pai dele morreu no mar. Era ele ainda pequeno. Apenas tenho um descanso. O pai do senhor. 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 Mais logo, eu vou depurado. Pelo menos leve este pão e cobre um bocadinho. Até a próxima. Não tem qualquer coisa? Não tem qualquer coisa? Este abençoe. Ele está à espera. Este abençoe. Pois. Não, eu não entendo. Vem. Está lá. Está lá. Este abençoe. Posso. Posso.